A voz, instrumento básico de trabalho de muitos profissionais da área de educação. Muitas vezes, nódulos locais, cistos, pólipos e edemas na laringe comprometem a saúde vocal. Assunto abordado na palestra A Voz do Professor, relações entre trabalho, saúde e qualidade de vida, proferida pela fonoaudióloga Karine Macedo Queiroz. Quais são as providências que uma pessoa que apresenta sinais de disfunção vocal, ela deve adotar ao perceber que está com algum tipo de doença vocal? A primeira delas é procurar o médico, o otorrinolaringologista, que ele vai fazer os devidos exames e fazer os encaminhamentos. É aí onde entra o fonoaudiólogo, como um recurso terapêutico para auxiliar no processo de recuperação desse paciente. Além dos nódulos, a gente pode ter cisto, ter pólipo, edemas e cada um deles tem uma conduta diferente. Eu não posso tratar um nódulo da mesma maneira que eu trato um pólipo. Então, alguns são cirúrgicos, outros não, outros precisam apenas de reabilitação terapêutica com fono, são exercícios vocais que vão ajudar que a estrutura de prega vocal volte a funcionar como era antes. Agora, quando a gente tem algumas doenças de garganta, garganta inflamada, normalmente as pessoas gostam de tomar mel, própolis, isso pode prejudicar a voz no futuro? Bom, a gente tem que entender uma coisa. Gengibre, mel, própolis, pastilha, pode funcionar se for um problema de inflamação de garganta. Só que as alterações estruturais da laringe, que acometem profissionais da voz mais comumente, não vai resolver, pelo contrário, isso pode piorar. Porque se você usa um gengibre, por exemplo, você tem uma sensação anestésica. Então, com a sensação anestésica, o que tende a acontecer? Você abusar um pouco mais. Está anestesiado, eu não estou sentindo, eu termino fazendo um esforço maior e provocando mais alterações. A palestra reuniu professores e estudantes interessados em saber um pouco mais sobre a importância da saúde vocal e como preservar esse instrumento usado não só para transmitir o conhecimento, mas também o humor, os sentimentos e a personalidade de cada indivíduo.